Oi pessoal, Agnese, filha do YouTube, saudades, tá lembrando da mais, vamos lá, vamos mais a uma peça maravilhosa, essa aqui é o quereitinho do momento, dá um pouco de barulho, o pessoal tá lá com o trabalho de abertura de top, lá na folhinho, com cuba de pedra, tá, onde nós trabalhamos com o qualso, e aí ele tem o quinto real dele aqui, então são dois pontos, tá, é feito no processo de lavamento, ó, dos quatro lados, tá, olha a peça aqui linda, ótimo pra pequenos ambientes, pra ter um banheiro, um apartamento, olha, é aqui o quilo, o menos é mais, né, para o que pode, muito pelo barulho.